Há muito tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava esse Freire e me contorcia. As pessoas achavam que eu cantava pelo ataque de epilepsia, epilepsia. No teatro Vila Velha, vem conceito de moral, gente fila, intelectual. Oh, rock and roll Yeah, 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 that's a rock and roll Oh, rock and roll Yeah, 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 rock and roll Oh, rock and roll Yeah, 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 that's a rock and roll Carruagem foi andando E uma década depois Nego dizia que em decência Era o mesmo feijão com arroz Oh, rock and roll Yeah, 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 that's a rock and roll Oh, rock and roll Oh, rock and roll Obrigado.